Caralho Eita Ah porra, vai lá dentro, vai lá dentro Socorro Socorro senhor Caralho Senhor Cadê, cadê, cadê Tá aqui, na parte de trás aqui Vambora, vambora Me ajuda aqui, por favor Aí galera, vou Passo pra bunda gostosa acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tombar Esse bumbum faz tombar Esse bumbum faz tombar Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tombar Esse bumbum faz tombar Bom dia, boa tarde, boa noite Galerinha que assiste meu canal Aqui quem fala de gameplay Estamos começando mais um videozão E hoje mais um video de vida real galera Começando o meu novo trampo aí Que eu passei no concurso de bombeiro E tá aqui meu parceiro Luan Que já trabalha lá na corporação Salve aí Luan Salve aí mano, bora trampar? Vambora Bora? Simbora então mano Carrão come Ai ai Importado né É importado velho Entra aí mano Vamo lá É cara Vou mentir pra você não velho Bombeiro ganha dinheiro pra porra mano Você vai se dar bem aí mano Meu primeiro dia né É meu primeiro dia Beleza Tô um pouco nervoso Mas vamo lá Fica nervoso não velho De boa Espero pegar um incêndio logo de cara assim Acho que eu não É não é nesse No dia de hoje Tipo no sábado Não sei se tem muita coisa não velho É bem difícil Entendi Mas no dia de semana Você vai ver velho Nossa é puxado mano É direto É um incêndio ali Outro ali Nossa cara Foda Como cidade grande não é Ah tá aberto Vambora Cidade grande é foda mano Vai passa É aqui nessa rua Nossa mano Olha o caminhão Véi Vambora Vambora Tá gravando um vlogzinho aí Tô gravando Grava também Eu gravo Grava uns videozinhos lá pro YouTube Mas não gravo meu trabalho não Mas eu gravo uns video lá mano Vou deixar aí galera O canal do Luan Pra vocês passarem lá Vai tá aí na descrição E é nóis Comenta lá Vem pelo Digameplate Ah lá É Já tão aí já mano Tá trampando já Sensacionar aqui Estacionar aqui Tá ligado Cepou aí Tu viu Hã Cepou ali Não vai dar nada não Carro baixa Bora tio Vambora Aí galera Vou mostrar aqui pra vocês Os companheiros já devem ter saído Tá sem carro aqui Vambora Aqui É Eu acho que os caras Tem um carro Só falta um carro Nessa empresa aqui Que fica bem aqui Assim ó O resto Tem um aqui Um que fica aqui Nessa vaga aqui E um que fica nessa aqui Acho que esses dois saíram Tá faltando um carro Pra andar sem freio É isso aí galera Vou esperar o chamado aí E volto a gravar pra vocês É nóis Aí galera Recebemos um chamado aí Ó A sirentona Caralho Vem Vambora 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 Pega essa aqui ó Pega essa aqui que é melhor Essa daí é meio ruim Véi Agora você que sabe Vambora 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 Vai 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 Será que dá Conec Vai 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 tá Vai 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 Vambora 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 Caralho galera Um incêndio lá no banco Vambora 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 Deve tá mano, deve tá, porque é bem difícil mano, nunca chamaram pra incêndio em banco não véi, primeira vez Mas vamos meio rápido cara, aqui é foda A gente vai chegar primeiro que a polícia, que a ambulância lá, mandaram chamar logo a gente pra ir apagar É, eu acho que tá pegando fogo por fora mano, quando ele chama assim primeiro é fogo por fora e por dentro e tudo mano Deixa eu ficar no carro tacando água e já vou descer com o instintor, vou pegar lá atrás Beleza, beleza, pode ir mano, vai meio rápido aí Tô indo véi Uma vez pegou fogo nesse, nesse, nesse posto aqui Caralho, ou os cara não respeita mano, os cara não sai da frente não véi Ai, o carro enguiçou véi Tu viu? Enguiçou é Olha, ele morreu é por causa da embreagem aqui, que é um pouco alto Ai, agora tá bem, vamo embora Tô pegando a manha da embreagem desse caminhão aqui É, eu demorei pra pegar a manha de jogo caminhão mano Ah, vou cunar com a mão mesmo, é aqui né Caralho Eita Ah porra, vai lá dentro, vai lá dentro Socorro Socorro senhor Caralho Senhor Cadê, cadê, cadê Tem alguém aí? Tá aqui, na parte de trás aqui Vamo embora, vamo embora Me ajuda aqui, por favor Aí galera, vou... Vou tá ligando aqui pro... Olha o fogo mano Vou ficar aqui dentro mano, vai lá, vai lá Será que tem alguém aqui véi? Tô tacando água daqui de fora mano Ô Luan, Luan Caralho, tem um monte de mulher aqui carbonizada véi Ôi, socorro Socorro Você tá bem? Não, não, tem gente morta no banco Não, não, vamo embora Vamo embora, vamo embora Mantenha lá fora, vai lá fora Vamo lá, vamo lá na ambulância Tem que acionar aí o alarme, cara Vamo embora, cadê a ambulância? Ó a ambulância aqui Vai lá atrás com ele Luan Entra aí Cadê o inalador? Vamo embora, vamo embora, vamo embora Ele tá bem aí Luan? Cara, ele desmaiou mano, vai mais rápido aí véi Desmaiou, desmaiou? Vai mais rápido Acorda ele, acorda ele Dá um choque Caralho, velho Vai, vai rápido, mano Vai rápido Vai, dá um choque nele, véi Não vai, velho Não vai, não tá dando, cara Caralho Vai rápido, vai rápido Tá aqui já Aqui, aqui Cheguei, cheguei Cadê ele, cadê ele? Ele tá aqui, mano Ai, caralho Aqui, véi Eita E aí, senhor Acorda, senhor Acordo Chegamos Eu tenho preciso ir do hospital Preciso ir pro hospital Vamo embora Cadê onde eu tô? Aqui, no hospital Bora, vamo embora Vamo embora Luan, vamo embora Tamo longe da base, véi Tamo Tamo um pouco, mano Caralho, velho Levei mó susto, mano O cara desmaiou lá atrás, velho Levei um susto da porra, mano Caralho Ah, várias pessoas mortas lá, véi Nossa, mano Morreu mais seis pessoas Caralho, velho Levei mó susto, mano Caralho Eita O carro morreu Eu vou com a sirene ligada mesmo Pra gente ir rápido Tá chovendo mesmo É, pra Tá foda, mano A gente tem que chegar lá na base ainda Os caras vão trazer o O O carro lá pra gente, mano Na moral A gente tá lá, né Cuidando que tá cheio de Coco carbonizado A polícia tá lá Acho que o Nacional IML Acho que não deve ter ninguém lá, véi Na base Já eles limpam o local, mano Já tá terminando meu expediente E o teu Também Não, meu não Eu tenho que fazer extra, mano Eu tenho que ficar até mais tarde hoje Madrugada A gente de casa Eu acho que eu vou de pé mesmo Vou pegar caramba Não Eu levo do outro lado aí, mano Porque essa chuva vai ser foda Depois eu volto Eu tenho que ficar hoje Até umas cinco da manhã Tá batendo na placa ali Mas não dá nada não Bora, tia Zona Ah, só pra atrasar, mano Vamos, tia Sai da frente Ah, já vou ficar aqui em casa, então Tu leva lá na base Tu bate o bagulho lá pra mim Demorou, véi Desce aí Valeu, valeu E aí, tia Zona Então, galera Entrar aqui dentro de casa Tá chovendo Vou finalizando o vídeo por aqui, galera Se inscreve no canal Dá like no vídeo Compartilha com os amigos É nóis O canal da rapaziada vai estar na descrição Valeu, Chove Games aí Que me ajudou Dá um salve aí, Chove Salve E o Luan Salve Salve É nóis Fortalece aí o like Tamo junto Pronto Tão solta essa DJ Que o mal não vai me alcançar O melhor ainda tá por fim A vitória vai chegar Tão solta essa DJ